Você foi, né, no bloco agora, Danita? Eu bebo bem direitinho. No BBB, porque tinha pouca cachaça. E eu vou dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Preste atenção no que as pessoas bebem. Porque quem bebe cerveja lá dentro, fica mais bêbado do que quem bebe as outras coisas. Porque as outras coisas, gin, vodka, não sei o quê, tem pouca. Então, tipo assim... E eu, assim, eu não sei, eu acho que eles não botam água, não. Mas eu não acho muito forte, não, também. Então, eu juro a vocês, um dia eu bebi um litro de gin, sozinha. E eu não fiquei bêbado, eu disse, não tem condições. Um litro? Foi. Aí, quando eu bebi cerveja e a ice, aí eu fiquei doida. Entendeu? Então, quem tá bêbado mesmo é quem tá bebendo cerveja e ice. Nossa, eu jurava que eles enxeram. Isso é a toria minha, não leva a sério. Mas eu que criei. Depois deu Boninho postando... Minha cabeça. Postando em direta lá no feed dele. Boninho. Boninho depois dela postando. Tem bebido. Mas...